Alô, alô meu povo do Geração Carnaval, tudo bem com vocês? Eu espero que sim meu povo, sempre! Bora lá pra mais uma resenha? Então vamos lá! Hoje traremos pra audiência do canal um dos desfiles mais comentados da história do Carnaval Carioca, ou pelo menos acho, seja pela beleza visual de extremo luxo e bom gosto ou pelo triste incidente que infelizmente se abateu sobre ele. Eu tô falando de o sol brilhará, oi, surgir a estrela guia e sob a proteção da lua canta viradouro que a sorte é sua. Ah, e este samba, Viradouro 92, bora lá! 5, 4, 3, 2, 1, vem! Unidos do Viradouro 1992, e a magia da sorte chegou! Mais de 50! Em 1928 eu já ganhava o primeiro prêmio. Em 1937 eu criei essa coisa de destaque de grandes fantasias de luxo e pedi um concurso no Teatro Municipal, eu fui o precursor. E este ano, qual é a fantasia, o destaque aqui em cima desse carro altíssimo? Eu estou aqui como o rei que deu permissão aos ciganos a entrarem no Brasil. Vai ser uma vitória linda porque eu nunca vi na minha vida, em 50 anos, um espetáculo como a Viradouro está apresentando este ano. E a Viradouro tinha como presidente o grande José Carlos Monassa, Becil, Carnavalescos, Max Lopes e Mauro Quintaz. Mestre de bateria, o grande Paulinho, mestre Sali, porta-bandeira, Andrezinho e Patrícia. Compositores, Gelson, Heraldo Faria e Flavinho Machado. Viradouro, intérprete o quinzinho, 4 mil componentes, 35 alas e 15 alegorias. Ficou em nono lugar porque será cores vermelho e branco. E agora o sol brilhará e surgirá a estrela guia. E sob a proteção da lua, vamos cantar que a sorte é de quem? Lu, Pietro. Viradouro era a sétima escola a desfilar no primeiro dia de desfile, no domingo de Carval, e já vinha botando medo nas mais experientes da competição, hein? Ainda mais quando a escola aparece ali na concentração, já com essas alegorias pomposas, fantasias de extremo luxo, de extremo bom gosto e um samba que entoado na voz do quinzinho, um dos grandes intérpretes desse Carnaval carioca, já dava o tom de como ia ser o desfile da escola. Música Viradouro vinha assim, Viradouro vinha cercada de uma grande expectativa nesse ano de 92. Uma porque no ano anterior, 91, logo na sua primeira inserção no grupo especial, ela já emplacava um sétimo lugar, com um enredo em homenagem à saudosa atriz Dersi Gonçalves, para uma escola que estava participando pela primeira vez da elite do Carnaval, o sétimo lugar foi comemorado como um título. Segundo, porque a mídia especializada colocava o barracão da escola como um dos mais bonitos das escolas daquele ano. A escola investiu pesado, não só para ficar entre as grandes, mas também para ganhar o título. Além de ter um samba que era considerado o melhor do ano, e um enredo muito criativo que possibilitava riquezas sem iguais, vamos dizer assim. Música O enredo era nada mais do que uma linda homenagem ao povo cigano, retratando sua cultura, suas crenças e tradições. O enredo inédito, nunca feito no Carnaval Carioca até aquele momento. O tema era assinado por dois grandes designers do Carnaval, Max Lopes e Mauro Quintais, que pelo terceiro ano faziam essa dobradinha na viradura. Inclusive, eles foram muito responsáveis pela identidade visual que a viradura criou lá no início dos anos 90. Música Me lembro de quando eu estava assistindo o desfile lá do alto dos meus 16 anos, olhei a viradura entrando com todo esse impacto e pensei, gente, mas quem é essa escola na fila do pão? Porque a viradura não era conhecida, gente. Ninguém conhecia ela, a não ser pelo desfile que ela tinha feito da Dersi. Mas era uma escola que a gente achava que ela ia ali sempre figurar entre as escolas que estavam querendo ficar no grupo especial, mas não para ganhar. E quando eu vi a escola entrando com essa magnitude, eu falei, hum, já estava querendo fazer história. E fez, né, que a viradura hoje em dia é uma grande agremiação. Na verdade, ela já era uma grande agremiação na sua cidade natal, né, em Niterói. A escola já tinha conquistado diversos títulos por lá, mas na cidade do Rio de Janeiro a escola estava começando a sua trajetória e começando muito bem. A escola vinha tão linda, né? A escola vinha tão majestosa, tão magnânima. Mal sabia ela o que ia acontecer com ela. Que judiação. Vamos cantar, vamos cantar, porque a gente espanta o mal-olhado. Cigano rei, mineiro iluminado, o mundo não vai esquecer. Plantou no solo brasileiro a realização do amanhecer. É uma nova era, oh, oh, a magia da sorte chegou. Oh, delícia! Foi brilhar a noite, subir a estrela guia E sobre a proteção da lua Pra vir a dor, o dia sol O sol, o sol Brilhar a noite E lá vem Patrícia Costa, logo ali na concentração. Maravilhosa! Ela ganhou o estandarte de ouro de passista feminino desse ano, tá? E eu vou ficar apreensivo, vou sentir de novo quando esse incêndio trágico chegar. De novo. Todas as vezes que eu assisto, esse desfile é batata. Eu fico apreensivo como se eu não soubesse o que fosse acontecer. Eu tenho certeza que as pessoas que conhecem esse desfile, que assistem esse desfile até hoje, também ficam. Coloca aí, se você conhece esse desfile da escola, da Viradouro, de 92 e Ciganos, coloca aí. Vocês ficam apreensivos até hoje, quando chega na hora do incêndio? Quero saber. Ainda mais vendo a beleza que esse desfile é. Puta, que pariu! Olha só as alegorias, as fantasias. Que extremo requinte, que extrema nobreza. Ai, belíssimo trabalho do Max e do Mauro, viu? E reparem na melodia de cores que vai passar na frente de vocês. Reparem. Usando a base, a cor base da escola, que é o vermelho, mas intercalando muito bem, com muita inteligência e muito bom gosto, eu não vou cansar de falar isso nessa resenha, o dourado, o branco, o prata. Alguns setores coloridos, vocês vão ver. Não é aquela coisa jogada, espatifada, escangalhada, esculhambenta. Entende? Tudo bem, a escola tinha dinheiro a dar com o pau nesse ano. Mas, fi, com dinheiro fica melhor ainda você fazer o carnaval, né? E aí não dá pra errar. Não dá. E a Viradouro não errou, fi, esse enredo dos ciganos. Que coisa maravilhosa. E o samba-enredo composto por Heraldo Faria, Flavinho Machado, Gelson e Rubinho. Palmas. Muitas palmas, viu? Muitas palmas. Há muito tempo eu não vejo a Viradouro com o samba com essa qualidade. Esse quarteto criou uma das maiores obras-primas do carnaval e da Viradouro. Um samba que é longo, extenso, que poderia ficar cansativo, maçante, mas que não fica. Ele tem um quê de lamento, um quê de emoção. Dosado. Entende? A letra é muito bonita e eles estavam inspirados quando eles fizeram esse samba. E ele é cantado pelo Quinzinho, que ficou conhecido por ser intérprete do Império Serrano durante a década de 80, mas se transferiu pra Viradouro nesse início de década de 90 e fez desfiles incríveis com esse microfone vermelho e branco. Esse é um deles. Ele canta com a alma. Ele canta com a glória. Linda a interpretação dele e casa com a bateria do mestre Paulinho e mestre Marçal. Bateria incrível. Esse naipe de tamborins. Maravilhoso. Tem um violão também. Um cavaquinho acompanhando atrás. Muito sutil. Muito bom. Velhos inesquecíveis carnavais. Não se fazem mais sambas como antigamente. Mas é há tempo que a gente não fazia um desfile garboso, chique, né? Esse desfile da Viradouro é chique. A bateria dá uma retomada ali no final do samba, quando junta com o refluxo de cabeça. Olha, quer ver? A realização da manhã é sepa. Ai, samb inesquecível. Desce nação nos tamborins. Ah, delícia! Olha, é tudo muito lindo, incrível. A gente fica embasbacado com o impacto visual que a escola proporciona para a plateia. Mas a escola tem um probleminha de ritmo. Eu acho que ela poderia avançar um pouco mais rápido na pista. Acho que ela demora um pouco, sabe? Isso acarretou perda de pontos na apuração. Porque a escola tem esse problema de ritmo, independente do incidente que vai acontecer com ela, do incêndio. Ela tem esse probleminha de ritmo e isso eu preciso registrar. A escola chega, gente, eu fico até emocionado. Parafraseando a Dona Maria Augusta. Aff, Maria, essa comissão de frente, por favor. Os reis magos, os primeiros ciganos da era bíblica. Por favor, repare. Olha a chiqueza, a elegância, os panos, os tecidos, as plumas. É tudo muito chique e muito bonito. Por favor. Os elementos que eles carregam na mão, tem os castiçais, os baús. Todos cheios de pedrarias, pedras preciosas. A apresentação deles é uma coisa assim, brejeira, ao mesmo tempo, entende? Eles são claçudos, cheios das elegâncias. Eles vêm ali no sapatinho, daqui a pouco tem uma virada com a capa. Uma coisa sutil, palmas. Palmas, por favor, palmas. Porque eu acho essa comissão de frente um deleite para os meus olhos. Ah, e um detalhe muito importante. Não precisa de costeiro, de cangalhô. Eu acho belíssimo. Simplesmente um elixir. E ainda teve jurado que teve a capacidade de tirar um ponto dela. Aí o editor me fala. Essa comissão de frente é muito melhor do que muitas hoje em dia, tá? Aí eu respondo para ele. Você tem toda a razão. Com toda a certeza. Imagina. Claro. Bem melhor do que muito pula-pula chato que a gente vê hoje em dia. Ai! Aí atrás dessa comissão de frente esponteante, vem a carroça dos ciganos. São duas. Puxadas por cavalos negros muito bem ornados. Belíssimos de dourado. Inclusive em uma delas, os atores Humberto Martins e Luísa Romé estão presentes. Mas por que, Lupieto? Porque os dois faziam parte da novela Pedra sobre Pedra, que estava no ar. E eles faziam dois personagens ciganos. O Iago e a vida. Por isso a presença deles no desfile. E logo atrás dessas carroças, vem esse grupo de ciganos, esses lencinhos, que dá um efeito quando o samba sobe. Eles vêm com uma empolgação, com uma alegria. Incrível. O começo da escola fica muito bom, porque eles balançam os lenços. E aí parece que a enrolução está mais pulsante, né? Muito boa. E a fantasia de cigano, maravilhosa. Sem costeira também. Praticamente a roupa típica deles. Acho esse começo belíssimo. E atrás também tem os tripés, que era costume do Max, né? O Max sempre usou esses tripés. Ali com os pandeiros, muito bem decorados, em prata. Vem ali duas esculturas, um casal de ciganos, tocando a sua música e ela dançando em volta dele. E o Humberto Martins com a Luísa Tomé, eles vêm incorporados, tá? Dentro do personagem. Olha ali. Na malemolência. Vale salientar que a presença dos espelhinhos, desse pandeiro dos tripés, é o mais lindíssimo. Vai! Logo atrás chega o quê? Chega aquela que eu acho que é uma das melhores coroas que eu já vi na minha vida. Aliás, por favor, carnavalescos da Unidos do Viradouro. É o Tarcísio Zanon e o Marcos, né, Ferreira? Façam alguma coisa parecida com essa coroa, porque eu nunca mais vi a escola fazendo uma coroa de tão rara beleza e garbo e esplendor. Que coisa belíssima, que coisa belíssima, que coisa belíssima, encantadora. Olha só, ela é forrada por várias moedas de acetato, que é toda dourada. Ela vem ali apoiada numa estrela, embaixo, cheia de luzinhas. A coroa da Viradouro, que é o símbolo da escola, não é aquela coroa imperial, né, é uma coroa medieval, é uma coroa diferente. Os queijos das composições do lado, combinando com a coroa, ornando, como diz aqui no interior, sabe? Lindíssima coroa dourada, branca, com toques de vermelho. Tem ali Thalita Monassa, que era a primeira dama da escola, sempre com fantasias elegantérrimas. Ela vem em cima do tripé do pandeiro. Ai, lindíssima essa coroa, sempre achei. Que coisa inteligente, bonita, marca a escola, né? O símbolo maior da escola, que vem ali destacado, e muito bem destacado. Palmas pra essa coroa. E com gritinhos ainda. Nunca mais vi uma coroa dessa na Viradouro. Poderiam replicar. Vai! A escola vem ali numa pegada de cor bem forte no dourado, no amarelo e pincelando ali com o vermelho. Nas fantasias muita pena, muita pluma, muito adereço de mão, tudo muito bem usado, tudo com brilho, com requinte, muita pujança, ostentação, mas tudo usado com muita proporção. Cabeças gigantescas, mas de um cuidado inigualável. Nada despencando, nada caindo. Aquelas fitinhas brilhosas que Max gosta de usar muito nas suas criações em várias das fantasias. Muito lindo. Essa ala dos ciganos egípcios é uma prova do que eu acabei de falar e ela não me deixa mentir. Aliás, teremos vertentes ciganas de várias partes do mundo. Teremos ciganos húngaros, espanhóis, russos, indianos, porque tem que ter Índia, porque se não tiver Índia no desfile do Max, não é desfile do Max, não é? Mas aqui é pertinente, já que a Índia é considerada a terra-mãe dos ciganos, né? Primeira ala de baianas, as ciganas astrólogas. Em primeiro lugar, palmas. Palmas e congretinhos. Esse desfile vai ter muito isso, né? Que fantasia belíssima. Esse adjetivo é outro também que eu não vou cansar de falar. Puta que pariu. Toda trabalhada no dourado, no branco, no vermelho. Ai, essa cabeça incrível, luxuosa. Tudo na dimensão. Ela não é pesada. No conjunto fica bonito. Casa com as cores. A variação de cor que é usada nelas é muito bom. Casa, né? Branco, dourado, vermelho, laranja. Lindíssimas. Essa roupa e essa apresentação desse ano de 92 rendeu a elas o estandarte de ouro do ano. E isso porque é a primeira, tá? Tem a segunda e é belíssima tanto quanto. Ah, e tem o detalhe do leque dourado na mão delas que eu não podia deixar passar. Que dá o arremate pra fantasia. E é um colorido, quando aparece, que não é exacerbado. Entende? Ele é pensado, sabe? Tem aquela cabeça colorida que são várias penas. Mas não é tudo amontoado. Não é um bololô. É uma pluminha rosa, depois vem azul, depois o verde, depois a laranja, depois o vermelho. Tudo seguindo uma escala, entendeu? Então fica o quê? Fica bonito, não fica confuso, fica simétrico. Fica tudo de bom. A inteligência de usar o colorido e não ficar mafoazento. Entende? Não ficar uma espeluca. São as odaliscas e os sheikis, chiquérrimos, luxuosíssimos. Chegando no segundo carro, que é o carro do Mercado Oriental, todo trabalhado no luxo puro, né? Porque é luxo puro. Temos ali os camelos, as esculturas, que estão um pouquinho escondidas ali. Ele é trabalhado em dourado, ali em alguns elementos, porque os destaques da alegoria tomam conta dela toda. Talvez ele poderia ter colocado um pouco menos, mas mesmo assim, eu acho de uma opulência, de uma coisa tão linda de se ver, que vale o ingresso. Esse carro também é muito bonito. Aí atrás desse carro tem essa ala que é um mar colorido. É uma ala só, que tem a flor de lótus ali na mão de cada um deles, que é um símbolo místico do Oriente. E a ala, ela tem variações de cores, assim como aquela cabeça que eu falei lá atrás. É o colorido setorizado, não tem aquele choque de cor, entende? E a roupa? A roupa, não preciso falar. É de uma delicadeza. O tecido desse vestido, os bordados aplicados, o brilho, o bom gosto. Ele é leve também, porque não tem costeiro, então facilita o componente a brincar, sambar mais fácil. E está vestido dignamente, né? Afemaria, mais uma solada de bom gosto na cara da sociedade. Adoro coloridos em degradê com sapiência. A ala do Chiva também, que poderia parecer trambolhosa, mas não ficou de tão bem feita que é. Como diz a Maria Augusta na transmissão de desfile, é uma ala de alto luxo e excelente execução. Outro carro que é uma lindeza é o carro dos elefantes. Hum, uma formosura, não é não? O elefante, gente, é o animal sagrado dos marajás indianos. E eles vêm muito bem feitos ali na frente do carro. Lindos. Bem pentados, bem esculpidos. Parece que eles estão ali meio que dormindo, né? Os olhos bem fechados. Lindos. Temos ali também os tapetes que vão em cima deles, que complementam o visual. Todos pintados à mão, cada um de uma cor, com brilho. Lindíssimos. O carro também tem muito vime. Tem os tecidos ali em cima, que são bordados com pequenos espelhinhos, sabe? Pra dar o efeito de brilho. Lindo. Mais um carro estonteante da Viradouro. O Dali Ciganos Egípcios. Já teve lá no começo, agora tem mais. Esses ainda são mais bonitos que os primeiros. lindos. Nossa. É mais uma daquelas fantasias que você pega e vai passear na Avenida Atlântica, a 8 horas da manhã, numa segunda-feira. E eu percebo que mesmo com algumas cabeças muito grandes, um pouco pesadas pelos componentes, eles não estão nem aí não, viu? Nossa, querido! Eles estão pulando, brincando, tamanho ao contentamento que eles estavam com esse desfile. Garanto! E após passar do impacto no público, porque o público ficou impactado com uma escola que não tinha tanto nome assim, trazendo um desfile tão requintado daquele jeito. O público já começou a se acostumar e já começou a curtir mais o desfile da escola. O público começa a se movimentar, a aplaudir. Passando pelo carro das pirâmides que fecham o setor do Egito dentro do enredo, um setor extenso, diga-se de passagem. Várias esfinges, faraós e deuses egípcios, bem esculpidos. Fantasias de garba e elegância nos destaques, mais uma vez. Zacarias de Oxóssi com essa fantasia vermelha muito pertinente. O carro segue as características visuais da escola e fecha muito bem esse setor egípcio. O legal é que o Max e o Mauro, eles pegam pesado no dourado, no amarelo, mas eles sempre colocam de alguma maneira uma cerejinha do bolo vermelha. Nesse caso, é o Zacarias de Oxóssi. Sempre tem aquela pincelada avermelhada. É uma nova, uma magia da sorte chumava A magia da breadina da bonita Primeiro casal de mestre sale porta-bandeira da escola. André e Patrícia. Ano de estreia deles na função de titulares. Eles que vêm com essa roupa meio clean, mas ao mesmo tempo luxuosa, uma fantasia toda branca Ali na saia dela, você vê o aplique ali, o bordado das cartas do tarô, do baralho cigano Ali na capa dele também Aliás, já falei aqui, adoro o mestre sala sem costeiro Só com capa, fica mais leve Mas a roupa dela tem problemas ali embaixo na saia, gente, nas plumas Elas ficaram meio tortas, algumas pra cima, outras pra baixo Dá pra gente ver ali embaixo o forro da saia E se tratando de roupa de primeira porta-mandeira, tinha que se ter um cuidado, né? Eu acho, pelo menos, a roupa é muito bonita, mas ela tem problemas de acabamento Os jurados, pelo jeito, não pensaram assim Passaram o pano e eles gabaritaram 30 pontos Não posso falar da apresentação deles completa, porque a transmissão na época não mostrava Mas eu acredito que eles devam ter ido muito bem Seguindo com o desfile que, infelizmente, daqui a pouco, não vai ficar tão belo assim A bateria de mestre Paulinho e mestre Marçal, eu não preciso falar nada Perfeita, perfeita Já falei bastante É só sentir, ouvir e cair no samba O que eu posso acrescentar a mais é essa fantasia lindíssima que o Max e o Mauro criaram pra eles Eles são os desbravadores, os primeiros ciganos que vieram pro Brasil E eles têm como adereço ali atrás uma bandeira que é fincada atrás da roupa Mas que não atrapalhou em nada E no conjunto visual ajuda ainda mais Amplia a visão da ala Bem vestida e com o swing de primeira Para mim, o grande calcanhar de Aquiles desse desfile, muito antes de acontecer o incêndio, já era a evolução Tanto que a bateria chega no recuo com uma hora de desfile Foi o que eu falei A escola, ela começa lenta Apesar dos componentes estarem muito animados E conforme essa bateria entrar no recuo, a escola vai querer correr Para tentar não estourar o tempo regulamentar Ai, ai, ai Mal sabia ela que ela ia estourar de um jeito ou de outro Uma pena Depois do recuo de bateria vem as alas subsequentes que abandonam um pouco o amarelo, o dourado Para dar vazão ali a outras cores, como o rosa, o branco, prata Temos ali exemplos como a ala dos ciganos holandeses, com essa roupa de camponesa muito delicada Mais ciganos tradicionais ali com violinos, padeiros Temos os coçacos, que é essa fantasia branca e prata Muito bem feita, bem realizada E na sequência vem o carro da Rússia, o carro da geleira O carro que infelizmente pegou fogo por inteiro Ah, era o carro preferido do Max Ele dá essa declaração numa entrevista no começo da transmissão Realmente uma grande pena Um carro todo branco, lindo Os husks siberianos ali na frente, dando um charme todo especial Um carro todo feito de fibra de vidro Muito algodão, muito material inflável também, né? Muita fumaça O gerador que estava ali no meio, gente Um deles, né? Não resistiu Era um carro lindíssimo Silvinho Fernandes, um dos maiores destaques do Carnaval Carioca ali presente Fora que o carro também tinha um efeito de neve Feito ali com perfeição Não tem muito o que falar E quando eu olho o carro já começa a falar Ai meu Deus do céu Que grande pena Mas enfim Olhem, gente Quem não conhece, veja Olha que carro lindo Bonito Bem feito Ai, ai É uma tristeza Mas enfim O desfile segue Nisso a escola já estava meio que apertando o passo Tanto que as alas que vêm depois do carro da geleira Que são as alas dos dançarinos flamencos Dos toureiros Das bandeirilhas Dos ciganos espanhóis Eles passam ali, ó Meio no passo apertado Vamos que vamos Que a escola está correndo o risco Ai, que bom que dá pra mostrar o carro da Espanha Sim, porque depois que o carro da geleira começa a pegar fogo O desfile vai pro Belaléu A transmissão só foca naquilo Mas voltando pro carro da Espanha Acho lindo o carro Um dos mais bonitos da escola, inclusive Com vários touros negros ali disponíveis na frente da escola Um carro vivo, quente, vermelho E tem tudo a ver com o que ele simboliza Acho lindo Vários toureiros Várias dançarinas de flamenco Eles ficam com essas capas Se movimentando Os leques Lindíssimo o carro E que bom também que deu pra mostrar a segunda ala de baianas Que são as baianas vermelhas As baianas cartomantes Ai, tão lindas quanto as primeiras Talvez eu prefira essa Linda Essa roupa toda vermelha Com esse aplique de cartas de baralho Ali na saia delas Na cabeça Esse leque Esse vermelho esfervejante Mais palmas Palmas pra segunda ala de baianas da Virador E com griquinhos Ah, e eu preciso falar também que nessa saia Tem gotinhas de glitter dourado Bem pequenininhos Que ajudam quando elas giram Sabe? Dá aquele efeito mais brilhoso ainda Uma beleza quando elas giram, inclusive E aí, pouco tempo depois Da segunda ala de baianas passar pelas câmeras de TV A transmissão já corta lá pra dispersão Ainda bem que esse carro conseguiu passar, gente Já imaginaram se acontecesse isso no meio do desfile Pelo amor de Deus As pessoas já se jogando lá de cima Uma fumaça meio negra já vai saindo E aí eu me lembro que quando eu olhei praquilo Eu fiquei olhando e eu fiquei impactado Eu falei, gente, tá pegando fogo real no carro E não é um foguinho, não O carro da geleira O carro da Rússia O carro preferido do carnavalesco Max Lopes E um dos mais bonitos do desfile Começa a se desintegrar em chamas Provavelmente um curto circuito Ali nos geradores do carro Que pegou nos tecidos e começou a se alastrar rapidamente Tanto que ali logo no início Tem uns bombeiros que tentam apagar ali o fogo Mas com um extintor só Não dava porque o fogo começou a se alastrar muito rápido Muito rápido E aí eles resolvem deixar queimar Porque não tinha como controlar o fogo mais Aquela fumaça negra Indo ali pro setor 13 Eu fico imaginando o desespero das pessoas nas arquibancadas Ali atrás das alas que estavam logo ali atrás desse carro Porque o carro ele não chegou logo lá no bico Ele começou a pegar fogo logo que ele entrou na dispersão Porque ele pega e bate Os cachorros pegam e batem ali No muro ali na grade mesmo E o carro começa a queimar inteiro E aí começa aquela demora Cadê o carro do bombeiro? Cadê o carro do bombeiro? E os bombeiros não se apressavam Nossa, a escola teve muita sorte Porque se isso acontece no meio do desfile Essa é uma tragédia ainda pior Ainda bem que isso aconteceu na dispersão Se tinha que acontecer Que acontecesse lá E ainda bem que aconteceu Porque ia ser pior ainda Porque graças a Deus Houveram alguns feridos Mas mortos não Não houve mortos nessa tragédia Que aconteceu Uma das maiores e das mais lembradas Do carnaval carioca E muito triste Porque vinha num desfile Que era considerado Um dos grandes postulantes Ao campeonato de 92 De uma escola que não tinha Tanta tradição assim Uma pena A gente ficou olhando Chocado Sem saber o que fazer E aí o restante do desfile Foi pra onde? Foi pro Belé Léo Simplesmente A escola já tava com problema de evolução Faltando 15 minutos pra sair da pista Um fogo fortíssimo Não tinha como sair E a escola teve que continuar Com muita garra Com muita raça E sem deixar cair a peteca Porque era uma tragédia muito grande Que tava acontecendo ali Nunca vista No carnaval carioca E aí o corpo de bombeiros Entra pela Marquês de Sapucali Um reforço Um tempo depois Eles começam a desenrolar a mangueira Aí que eles começam a querer apagar o fogo Porque forte demais Não tinha como chegar perto E aí o carro começa a ser apagado Pelo corpo de bombeiros E o fogo vai deixando de existir Vai apagando Vai virando só fumaça Fumaça, fumaça Nisso A escola Ficou ali esperando E começou a estourar o tempo Estourou em 1 2 5 13 minutos A escola desfilou Num total de 1 hora E 33 minutos Acabando Destruindo Qualquer sonho Da escola De disputar o título Do carnaval De 1992 Pessoa chorando Integrantes das baianas Muita emoção Misturado com tristeza Misturado com garra São imagens São imagens que a gente não gostaria De ter visto no carnaval No desfile de escola de samba E aí começa a briga entre os repórteres Cada um quer pegar o melhor ângulo É a Globo É a Manchete A Manchete É a Globo Da maior quebra-pau ali no M Pode dar uma olhada ali As pessoas ficam meio chocadas E a Beija-Flor Que era a última escola Que era a escola que ia encerrar O primeiro dia Precisava fazer o seu desfile Não tinha nada a ver com aquilo Só que Independente de qualquer coisa Naturalmente Esse anticlimax Se espalhou Pela Sapucaí Depois que as pessoas Ficaram sabendo O que aconteceu E quem estava perto Ali nas arquibancadas Perto Viu Sentiu E ficou aquele anticlimax Infelizmente Mas A escola ainda tinha esperanças De ficar no grupo especial Porque a escola Pelo menos Tinha que ficar É uma coisa óbvia Porque Um desfile desse É Jogado no lixo Da forma que foi Tão besta Sabe É de dar dó Né Mas enfim Pra disputar o título Outras escolas Figuraram aí Como a Estácio de Sá Com a sua Pauliceia desvairada E a mocidade Independente Com o seu sonhar Não custa nada Ou quase nada Chegada a quarta-feira De cinzas A escola ficou Apreensiva Para saber Qual seria O seu destino Se ela iria voltar Para o grupo de acesso Ou ficar no grupo especial Por mais um ano Bom Pelo menos Os quesitos plásticos Garantiam alguma certeza Né As fantasias Muito bonitas O carro da geleira Pegou fogo Mas ele pegou fogo Fora da pista Fora do julgamento A escola A escola tinha um conjunto O jogador Conseguiu permanecer No grupo especial E fechou a apuração Do carnaval de 92 Com 281.5 Em nono lugar Ainda bem Eu acho um absurdo Eu acho um absurdo Não importa Comissão de frente Um ponto Conjunto Meio Evolução Foi o quesito Que ela mais se deu mal Três notas Nove Mas também Não tinha como Levou um nove Em harmonia E um nove Em samba Em reino Que eu acho Totalmente injustiçado A escola começou O carnaval de 92 Como grande favorita E terminou Lá na nona Colocação 17 pontos Atrás Da campeã Estácio de Sá Que somou 298.5 Olha só gente Se a viradora Não tivesse perdido Esses 13 pontos Ela terminaria Em terceiro lugar Agora imagina Se não tivesse Acontecido Incêndio Nenhum Pra mim Gente Vou falar Não tinha estácio Não tinha emocidade Não tinha nada Pra mim Era a Viradouro A Viradouro Pra mim Estava vindo Com um desfile De campeã Segundo ano Dela no grupo especial Não é pra qualquer uma Uma pena Que aconteceu Com o desfile Da escola Infelizmente Lamentavelmente Porque O desfile Belíssimo Ah Tem que falar uma coisa Porque ficou uma coisa Uma lenda no ar Né Dessa coisa do fogo Poucos dias antes Do desfile Gente O Max Ops Resolveu levar Um grupo de ciganos Pra visitar O barracão Da Viradouro Antes do desfile E eles Estavam lá Olhando Tudo Achando tudo Muito bonito Tal Tudo E um deles Virou pro Max E falou o seguinte Olha Tá tudo muito bonito Tal Mas tá faltando Uma fogueira Toda festa Cigana Tem uma fogueira E aí Acontece O que acontece Verídico Ou não Mistério Como diria Dona Milu Na novela Tieta Lembra? Pois é Enfim Coloquem aí O que vocês acham Se o Max Tivesse colocado Uma fogueira Cênica Tivesse alterado Só um pouquinho Ali O projeto dele Vocês acham Que aconteceria Um incêndio Ou não tem nada a ver Tava marcado Dentro do destino Da escola Coloquem aí Nos comentários Quero saber A opinião De vocês E com mais Esse desfile Clássico E uma resenha Gigantesca Porque ela ficou gigantesca A gente vai terminando Mais um vídeo Aqui No Geração Carnaval Quero agradecer A todos Mais uma vez Gente Os comentários Contatos Sugestões Compartilhem Sempre Sempre Peguem este link Joguem Em todos os lugares Instagram Whatsapp O que vocês quiserem Deixem o like Que é importantíssimo Para a gente Toquem o sininho Toquem não Ativem o sininho Para vocês receberem Vídeos novos Façam maratona E é isso aí A gente vai continuando Por aqui E vocês Assistindo por aí Naquela parceria Delícias Tá certo? E os besitos Vai pro Alex Magno Breno Escolador Carlos Mendes Doug Correia Forasteiro Elinho Belo José Carlos Roque Juan Clauro de Bauru Juliana Dutra dos Santos Can Sincera Can Sincera Luan Lopes Lucas Pinheiro Madison Wesley Pereira Marco Cordeiro Marília Beatriz Miguel Oliveira Rafael Soares Ricardo Fulamete Rodrigo Fiorino Ferro Rurique Elias Alves Fernandes Suzy Oliveira Da Itália Buamandjare Valmir Júnior Vander Santos Wellington Gomes E Memórias de um Pierrot É isso aí Eu vou me despedindo por aqui Gente Um grande beijo Fui E até a próxima Geração Carnaval Resgatando a memória Dos antigos carnavais Tudo que você fez, Max Eu agradeço pelo povo cigano Agradeço ao Mio também Infelizmente queimou o carro mais bonito Mas nós estamos aí com a garra que você precisa E Deus está do nosso lado Isso só foi uma coisa banal Graças a Deus não machucou ninguém Não é, Max? Eu agradeço a você Essa lembrança boa desses 30 anos Boa não Ruim Foi dos ciganos Boa porque consideram o carnaval mais bonito Plasticamente que já passou na era de Sapucaí Mas aquele carro que pegou fogo Acabou com a pretensão da gente ser campeão pela viradora Foi um carnaval assim Atípico Porque eu não sabia nada de cigano Acordei Na época o Mauro Quintal estava comigo Eu liguei para ele Falei Mauro, eu vou falar Mudei tudo Não me lembro nem o que eu ia fazer Vou falar de cigano Que cigano? Você está maluco? Vou falar de cigano Quando eu anunciei que ia fazer A Magia da Sorte chegou Que era Conversava sobre os ciganos Eles começaram a me procurar No mundo inteiro Tudo tem um porquê naquilo ali Aquela coisa toda No fim eu já estava pulando fogueira Já estava numa barraca Eu já estava virando cigano Já comecei a aprender lemão Jogar runa Tudo A realização do amanhecer É uma nova era A magia da sorte Chegou E mandou nisso o sol O sol brilhará Oi Surgei a estrela Vira E soube a proteção da lua Canta vira touro Que a sorte é sua O sol brilhará Oi O sol brilhará